Mas, por exemplo, é muito difícil de explicar para uma pessoa que não joga xadrez como é que faz para você virar a grande mestre. Vamos mais uma. E4, vamos dizer assim. Essa aqui cai aqui. Volta. Se ele não tomar, eu tomo de bispo. E se ele não tomar, eu tomo e jogo bispo aqui. Roque, roque. O Duda tem mais rating que o cansado do... Tô louco, gente. Como assim? Ele tá com mais rating que o Firuji? Isso eu não sabia. Não, mas não tem nenhuma comparação potencial de um jogador para o outro, gente. Eu tenho encontrado uma certa resistência para defender o Firuji. Eu não tenho entendido muito bem isso. Porque, de um modo geral, o... O Firuji acho que é o jogador mais impressionante que eu... Que eu já vi, assim... Entre esses mais novos. Mas... Eu tenho visto que o pessoal, às vezes, gosta mais do Exipenko, do Duda e tal, né? Que é possível também. Eles são muito bons. Vamos de Duda e tal, talvez. 4. Opa. O que é preciso para se tornar GM? Justifique? Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês jogam algum jogo? Tipo, não sei. Algum jogo que tem títulos? Porque não é fácil explicar isso. Assim, como é que faz para virar GM? Aí eu estava pensando, será que... Será que tem alguém que joga algum jogo aqui que tem títulos também? Porque aí vocês vão entender a dificuldade que é explicar isso. Não para vocês, mas, por exemplo, é muito difícil explicar para uma pessoa que não joga xadrez. Como é que faz para você virar GM? Porque, por exemplo, você diz assim, ah, você tem que chegar no rating e fazer as normas. Aí a pessoa fica tipo, como assim, rating? O que são normas? Aí você fala, não, rating é a pontuação que você... Da Federação Internacional, aí a pessoa fica meio... Como assim, pontuação? Como assim, internacional? A conversa não... Mas é uma pergunta muito instintiva de fazer, né? Mas não aqui. Todo mundo que está aqui joga xadrez, né? Fica muito mais fácil. Então, assim, aqui entre nós fica mais fácil de explicar. Você precisa chegar nos 2.500 de rating. E você precisa fazer três normas de grande-mestre. Normas são três, digamos, bons resultados que você precisa ter em torneios. Em torneios internacionais. Vamos colocar assim. O tomate, porém não assado. Disse, mas aí não saber o que é pontuação é meio difícil de explicar. Então, tomate, porém não assado. Exatamente. Aí é o momento que trava um pouco a conversa. Não, mas tudo bem. Talvez eu exagerei um pouco na coisa da pontuação. Mas o resto é bem razoável não entender, né? Por exemplo, rating. Não sei, a pessoa que não joga xadrez não... Não tem por que saber o que é rating, né? Mas eu percebo que quem conhece coisa de tênis entende mais fácil. Eu não acompanho tênis, eu não sei, mas... Mas o pessoal do tênis sempre entende rapidinho como é que funcionam as coisas. Tá, e4, vamos jogar e5. G3 cavalo. E para o c5. E6. Ah, vamos rocar. V8. C6. Está jogando firme aqui o meu oponente. Cavalo g4. Torre 2 eu vou jogar cavalo por. Ele não tem muitas opções. Eu acho que ele tem que jogar torre 2. Ou torre f1, né? Aí eu tomo. Ah, esse direto. Tomo. Cavalo f6 eu toquei aqui e aqui. Agora eu tomo lá. Capturo aqui e aqui. Foi a 6. É, aqui a gente tem dois pinhões a mais. Posição muito confortável. Vamos ver o que ele está planejando fazer aqui. É, se bem que não tem muito que ele possa fazer aqui. Troca, troca. Eu tenho dama f5 no fim, né? Felizmente. Porque se ele tomar joga cavalo e4, ele tem o dama f5. Esse eu jogo esse mesmo. Espetriz, toma, toma. E depois eu posso jogar d5. Cavalo g4. Dama b6. Tocando aqui. Depois de torre 1 eu vou vir para cá. E se ele tirar o cavalo, eu tento ref2. Acho que ele vai tirar o cavalo. Não tirou. Vamos de e4. E se cavalo d4, eu jogo h5. Torre f1 eu troco e tomo ali. F2. F2. E agora vai levar a mate aqui. Supi, que livro de xadrez você está estudando agora? Em média, quantas horas de xadrez você estuda por dia? Abração e sucesso nos torneios. Muito obrigado, Fabiano Jesus. Então, nesse exato momento eu estou lendo um livro, o último livro que saiu do Gelfand. Que é um livro que ele escreveu sobre posições de peças pesadas. Então são só finais de torres e alguns finais de dama também. Peraí o que aconteceu com o Fabiano. É um livro bem interessante. Essa coleção do Gelfand é muito boa. Já são 4 livros. Ele disse que está planejando escrever 12 no total. Eu li os 3 primeiros também. Os 3 primeiros são muito bons. Eu acho que na dúvida a pessoa diz que sim. Porque não é socialmente bem aceito você não gostar do Ivan Shuk. Essa é a resposta sincera que eu tenho para... Então, depois dessa explicação, eu posso agora responder. Sim, eu gosto muito do Ivan Shuk. É que, assim, a questão toda é que, assim, o Ivan Shuk não escreveu livros. Esse é um problema. Eu costumo mais gostar dos jogadores que escreveram livros. Eu não sou fã de nenhum jogador que nunca escreveu livros. Porque geralmente eu passo a gostar do cara por ele ter escrito alguma coisa, entendeu? E o Ivan Shuk, ele tem um livro das partidas dele que foi escrito por um outro cara. Mas aí não é a mesma coisa, né? Do que o cara escrevendo ali e tal. Entre os jogadores da nova geração, o que eu mais gosto, inclusive... E pelas anotações, é o Duda. O Duda e o Guiri são os dois melhores analistas ali. Não sei se analistas, mas eles são muito bons anotando as partidas. E não sei se analistas, pois... Legenda por Sônia Ruberti